Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Olá, hoje é segunda-feira, 29 de janeiro. Começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade que destaca. Minas Gerais é o estado que mais emitiu a nova carteira de identidade nacional em janeiro. Flamengo inaugura a segunda unidade de escola de futebol aqui em Lavras. Rafael Mendonça traz os destaques do fim de semana no nosso Giro do Esporte. Tem ainda a previsão do tempo para amanhã. Vem comigo em mais uma edição que está no ar. E desde já uma ótima semana para você que nos acompanha, hein? Seja pelo Facebook, Instagram, pelo nosso portal ou no canal no YouTube. Aliás, a gente sempre lembra, né? Curta, compartilhe, comente e, claro, se inscreva em nosso canal. E ative o sininho das notificações para receber todo o conteúdo gerado pela nossa equipe. E olha só, Minas Gerais é o estado que mais emitiu a nova carteira de identidade nacional neste mês de janeiro. Desde o início oficial da emissão do documento, em 27 de dezembro do ano passado até o momento, foram emitidas mais de 130 mil carteiras, sendo 86 mil apenas em janeiro deste ano, nos mais de 400 postos de identificação da Polícia Civil do estado de Minas Gerais. Os postos estão instalados em prefeituras, câmaras municipais, delegacias e nas 42 unidades de atendimento integrado, as UAS, coordenadas pela CEPLAG, que é a Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão. A nova identidade é confeccionada em modelo único e tem validade em todo o território nacional, adotando o número de inscrição do CPF como Registro Geral Nacional. O documento é impresso em papel de segurança e passa por verificação de dados biométricos e biográficos na base da Receita Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, trazendo ainda mais segurança ao cidadão. Para ser atendido, é necessário o agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do governo de Minas. Anote aí, Portal MG e Aplicativo MG APP. Aqui em Lavras, a UAS está localizada na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro 79, no centro. E no último sábado aconteceu, na Zona Norte, a inauguração da segunda unidade da Escola de Futebol do Flamengo, aqui em Lavras. E claro, a nossa equipe marcou presença. Lavras TV é aqui, ao vivo, na Associação Atlética de Lavras, podendo colher aqui informações da inauguração da unidade 2 da Escolinha do Flamengo, aqui em Lavras. Isso mesmo, aqui embaixo agora, a unidade 2 funcionando com toda a estrutura da Associação Atlética Ferroviária, junto com o grande Flamengo aqui, visando acolher essas crianças, com grandíssimos profissionais em campo, trabalhando com as crianças aqui em Lavras. Mais uma vez, primeiramente, agradecer ao Lavras TV, que o que tem feito pelo futebol e outros esportes em Lavras é uma coisa excelente. A gente tem conversado muito, os professores, os técnicos de Lavras, falando da cobertura de vocês. A expectativa é a melhor possível. Nessa inauguração, hoje, contamos que mais ou menos deu 200, 250 crianças aqui. Isso atende a melhorar. É uma estrutura que a Ferroviária está em parceria conosco da Escola do Flamengo. O Flamengo também já vem nos assulhando em muitas coisas, metodologia. Nós temos alguns meninos que já estão lá fazendo o teste dentro do Flamengo, na escola, na equipe principal do Flamengo. Nós já temos torneios marcados para março, abril, viagens marcadas também. A expectativa é a melhor possível. Desde quando a gente fechou com o Ferroviário, a preocupação era trazer profissionais de excelência. Então, nós trouxemos o professor Rony e o professor Alisson, que já são do meio do futebol. E depois disso, não é só ter julgado. Tem vários cursos, o Alisson, a CBF, tudo isso, para trazer para as crianças melhor a estrutura, por minha parte. Trazer bola, colete, cones, cada motor, tudo. E a parte de campo entre o Rony e o Alisson, que é a melhor coisa. A unidade 1 continua, vai ficar uma opção para a unidade 1, que é um campo sintético. E quem é daqui da parte de baixo ou prefere ficar nos dois, vai ficar com a unidade 2 também. O Flamengo traz essa metodologia para a gente. São duas unidades. Vou te falar, Léo, não foi fácil. Não é fácil trazer uma franquia do Flamengo para a Lavras. Não é fácil. Existe série de coisas para a gente, série de documentos, questão de professores, capacitados. Tudo isso passa pelo Flamengo. A gente indica, os meninos vão lá, fazem os cursos do Flamengo e vem e traz para a rapaziada aqui de Lavras. Quem não teve esse sonho, Léo, de ser um jogador um dia, nós fizemos, nós jogamos, brincamos, tudo. Essa é a expectativa aqui no Clube Ferroviário. A gente tentar concretizar o sonho da criança. A gente tem aí as Copas Flas, que são a Copa Flas Regional, que a gente, Flamengo, organiza. A Copa Flas Brasil, os meninos jogam dentro do Maracanã. No ano passado foram duas crianças nossas, jogaram dentro do Maracanã, com os times do Flamengo. O pessoal do Flamengo de 81, jogou também. Então, além de tudo, a marca Flamengo é muito forte, Léo. Quem quiser, tiver na dúvida, nós temos o telefone de contato 99268-1003. Esse é o telefone da secretaria, já cai direto na secretária. Para dúvida, marcar aula experimental, a criança tem direito de fazer duas aulas experimentais e depois é tudo na secretaria. Vale lembrar, Léo, que já foram feitas várias inscrições, então já tem quase turma fechando. Então, você que quer trazer seu filho, corra, que as matrículas já estão fechando, as turmas já estão sendo fechadas já. Ah, cara, é uma coisa muito boa, tipo assim, você poder treinar num lugar que pode melhorar suas habilidades e te levar para o profissional. É uma coisa muito importante, né, de poder entrar na escolha do Flamengo para poder progredir e se tornar um grande jogador aí, né, fazer a carreira aí no futuro, talvez. E é muito importante para as crianças também que querem realizar seus sonhos. Melhorar cada dia para conseguir chegar onde que todo mundo quer, né, ser profissional um dia, ver a mãe sendo rica, é um sonho de todos, né. E pegando outro goleiro aqui, Júnior, já tomou gol hoje por aí no treinamento ou como é que está aí? Alguns, poucos, mas vou tentando ser profissional e dar uma boa situação financeira para os meus filhos. E com o pai de um garotinho aqui da escolinha número 2 aqui do Flamengo, qual que é a importância, né, dessa escolinha sendo criada do Flamengo aqui em Lávaro para essa garotada? Bom, boa tarde, né, para mim que um nato flamenguista, acho que não tem coisa melhor, principalmente para essa molecada aí que precisa, além de estudar, praticar um esporte para, além de tudo, ter um bom caminho na vida. Parabéns aí ao Flamengo e ter escolhido o Lávaro para sediar esse grande evento. Final de semana foi agitado com mais uma rodada do Campeonato Mineiro. Está na hora do Giro do Esporte com o Rafael Mendonça. Fala, Júnior! Abraço para você e para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade. É isso mesmo, Campeonato Mineiro muito agitado neste final de semana. A rodada foi aberta no sábado com empate entre Cruzeiro e Atletique em 1x1. O Atletique até saiu na frente no segundo tempo com um gol marcado pelo Jônatas, mas o Cruzeiro empatou com Wesley Gasolina. Reclamações envolvendo a arbitragem, Cruzeiro reclama de um pênalti no primeiro tempo, numa cabeçada do Alisson. Das expulsões, Cruzeiro perdeu dois jogadores expulsos, o Neres e o Wesley Gasolina, e o jogo ficou realmente na igualdade. O Cruzeiro soma quatro pontos, assim como a equipe de São João Del Rey. No domingo, Vila Nova bateu Itabirito fora de casa por 2x0. O Galo fez 4x0 no Democrata, jogo que marcou a estreia de Gustavo Scarpa pelo Atlético. Ele foi relacionado pela primeira vez e entrou no segundo tempo. Zarate fez o primeiro jogo também pelo Galo no ano, assim como o Mariano, e um bom desempenho. No primeiro tempo, o jogo já estava 3x0. Atlético marcando com Zarate, o Maurício Lemos e também com o Edenilson. E no segundo tempo, o Hulk deixou a marca dele. Além de um gol, foram outras duas assistências para o camisa 7 atleticano, que havia ficado de fora da estreia por conta de um problema intestinal. A rodada seguiu com uma goleada do América para cima do Ipatinga. 6x1. Pelo segundo jogo consecutivo, o América faz 6 gols. E agora chega a 12 gols marcados em duas partidas, e é o líder absoluto do grupo C. O América abriu o placar com o Mastriani, a Lê marcou. Também tivemos gol do Renato Marques, gol do Fabinho, um festival de gols em Ipatinga. E o América segue muito bem nesse começo de campeonato comandado pelo Cauã de Almeida. O Tom Benci bateu o Pouso Alegre fora de casa por 2x1, e hoje a rodada se encerra 8 da noite com o Berlândia e Patrocinense. Só para arrematar o Campeonato Mineiro, essa semana é semana de clássico, e provavelmente teremos o anúncio oficial de que Atlético e Cruzeiro será disputado com torcida única no sábado na Arena MRV. E não só isso, o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, confirmou que há um documento assinado entre as duas equipes para que os clássicos sejam disputados com torcida única pelos próximos dois anos. O Felipão até falou sobre isso na coletiva, disse que discorda e acha terrível essa possibilidade, já que teremos sempre uma torcida apenas nos clássicos em Minas Gerais. Só para finalizar, falando agora de Campeonato Paulista, porque no sábado o São Bernardo bateu o Corinthians por 1x0, segunda derrota seguida do Timão, São Paulo fez 1x0 na Portuguesa, e ontem no Clássico o Palmeiras venceu o Santos por 2x1. No Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Sampaio Correia de Saquarema por 2x0, Portuguesa e Flamengo ficaram no 0x0, 2x2 foi o placar de Bangu e Vasco, e o Fluminense fez 3x0 para cima do Nova Iguaçu. Esses os principais destaques deste final de semana pelos estaduais. Eu volto com você, Júnior. Previsão do tempo aqui no Jornal da Cidade. Segundo o Instituto Climatempo, a terça-feira em Lavras será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 31 graus, ventos a 13 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 33%. O Jornal da Cidade está terminando. E só lembrando, né, sugestões de reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp, que é o 99845 8318. Lavras TV, o seu canal na internet. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho